Olá, queridos amigos, meu nome é Silverino Kiel, e o motivo deste pequeno vídeo é fazer uma nota importante sobre a Bíblia White. Recentemente recebemos uma informação de uma pessoa que ao folhear a sua Bíblia, viu que faltavam algumas páginas. Da página 460 pulou para a página 482, e aí nós fomos checar o nosso estoque e identificamos que existiam algumas unidades faltando páginas. E aí entramos em contato com a gráfica, porque não fomos nós que produzimos a Bíblia, e a gráfica conseguiu identificar um problema na montagem dos cadernos. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo os caderninhos. Então tem esses caderninhos, e houve uma falta de atenção, eu imagino, da gráfica que produziu o material, e algumas unidades veio com omissão de páginas. Uma pessoa encontrou partes de 1 João no livro de Atos, e isso foi até engraçado porque a pessoa falou assim, muito humilde, Silverino, vocês montaram a Bíblia, perdoem a ignorância, eu não sei se é eu que não estou sabendo usar, mas 1 João está em Atos, é para ser assim mesmo? Eu falei, não. Aí tem um erro gráfico. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pedir que vocês folhem a Bíblia de vocês, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar como vocês devem fazer, e tentem identificar se a Bíblia de vocês foi apremiada, são 150 unidades que veio com esse problema, das 3 mil. Então nós já mandamos mil e poucas Bíblias, temos aqui mil e poucas ainda para mandar, então não sei se você foi contemplado, mas se você foi contemplado, cheque para ver se a sua Bíblia está com problema, se estiver, entre em contato aqui com o telefone do Walter, e peça a troca. E nós vamos naturalmente mandar uma, na mesma cor, para substituir a que estiver com problema. Não são muitas unidades, mas alguém vai ser contemplado assim como já foi, e nós não queremos que vocês fiquem com prejuízo, tá? O trabalho vai ser árduo, mas quando você estiver aí triste ao ter que fazer isso na sua única Bíblia, se lembre que nós temos 1.700 para fazer aqui. Então vocês vão olhar aqui, 83, 85, 87, 89, para não ter que contar 8, 9, 10, 11, 12, 13, você pode olhar aqui, ó, 13, 15, 17, 19, 21, aí quando chegar aqui no final do Antigo Testamento, eu sei que vai ser um trabalhão, mas, poxa, nos perdoem, é a única maneira de a gente resolver esse problema. Quando chegar aqui no final do livro de Malaquias, na página 87, na página 1087, aí a contagem retoma, página 1, página 2, página 3, agora, qual é o problema? Você vai chegar e se deparar com uma situação dessa daqui, ó, até deixei marcado aqui para mostrar, ó, 406, 407, 408, 417. Então está faltando aqui uma parte, pulou de Hebreus 2 para Hebreus 9. Então essa parte aqui dentro desse penúltimo caderninho da Bíblia, houve esta deficiência. Então, se você identificar isso daqui, não precisa olhar os capítulos, naturalmente, que vai estar tudo certo, é só olhar aqui em cima. Se a paginação aqui em cima não estiver batendo, é sinal que a sua Bíblia está com problema. E aí você vai nos contactar e nós vamos estar fazendo, então, a troca. Então era essa a informação. Gente, é muito importante, compartilhem com todas as pessoas que você sabe que comprou a Bíblia, para que ninguém tenha depois a falta de sorte de ficar com a Bíblia e com problema. Nós temos mil e poucas Bíblias em estoque, então dá para trocar. Mas já pensou? Se daqui a um ano você descobre que a sua Bíblia está com problema e o nosso estoque já se acabou, aí não vai ter como trocar. Então, o quanto antes vocês checarem, vai dar um trabalhinho, mas aproveita a noite, né? Se você olhar o Novo Testamento num dia e no outro dia o antigo já concluiu. Faça o quanto antes e entre em contato conosco se identificou algum problema, para nós estarmos fazendo a troca desse material, tá bom? Muito obrigado, agradecemos pela paciência e pela compreensão. A CIDADE NOVO Testamento num dia e no outro dia.